É nóis que tá É nóis que tá A Sabrina tá cantando, pode vir que é o bicho Baile da cidade alta, pode vir que tá bonito Tá bonito A tropa do Torra é alto nível É nóis que tá Baile da cidade alta, pode vir que tá bonito Tá bonito A tropa do Negão é alto nível É nóis que tá A nossa tropa tá passando, pode vir que é o bicho Se tentar com o bloco, pode vir que tá fodido A nossa tropa tá passando, pode vir que é o bicho Se tentar com o bloco, pode vir que tá fodido É nóis que tá Baile da cidade alta, pode vir que tá bonito Tá bonito A tropa do Torra é alto nível É nóis que tá Baile da cidade alta, pode vir que tá bonito Tá bonito Tá bonito A tropa do Negão é alto nível É alto nível É nóis que tá A nossa tropa tá passando, pode vir que é o bicho Se tentar com o bloco, pode vir que é o bicho A nossa tropa tá passando, pode vir que é o bicho Se tentar com o bloco, pode vir que tá fodido É nóis que tá 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 É nóis que tá